E agora, em toda noite de verão Eu me lembro daquele beijo que roubei pra mim Mas você sumiu e me deixou aqui Sem saber por onde começar a te procurar Procurei na areia do mar Suas pegadas para te encontrar Tive medo, mas a sorte me ajudou Me fez chegar até aqui E te dizer Só me pegar meu coração de volta Espero que tenha aproveitado Todo amor que eu tinha Já não quero nada com você E peço com muito carinho Sai da minha vida Aquela noite o meu olhar cruzou com o teu E foi ali que começou o nosso amor de verão Não pensei que fosse terminar assim Fui mais um cara pra você se divertir Procurei na areia do mar Suas pegadas para te encontrar Tive medo, mas a sorte me ajudou Me fez chegar até aqui E te dizer Só me pegar meu coração de volta Espero que tenha aproveitado Todo amor que eu tinha Já não quero nada com você E peço com muito carinho Sai da minha vida Só me pegar meu coração de volta Espero que tenha aproveitado Todo amor que eu tinha Já não quero nada com você E peço com muito carinho Sai da minha vida E agora E agora Tem toda noite de verão Tem toda noite de verão E agora Tem toda noite de verão